Você aperta duas vezes esse botão aqui, que é o botão do Home. Esse que eu tô com o dedo em cima. Quando você apertar ele duas vezes, você vai entrar nessa tela. Pra poder dar zoom. Às vezes você vê um Pokémon específico e quer dar uma olhada pra ver se ele é Shiny ou não. Na caça de um Pokémon que seja bem pequeno, né? Tipo aquela prévia de evolução do Belly Bolt. Pra você fazer isso, você tem que ir lá nas configurações do videogame. Tem que ir lá nas configurações. Console. Vai lá embaixo na opção zoom e liga ela. Tá? Liga essa função.